E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Contigo. Porque sexta-feira é, assim, um dia maravilhoso, né? Primeiro porque é sexta, final de semana já tá aí. E segundo porque é dia de resumão de tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. E essa semana teve aí muita coisa, viu? Principalmente por conta do paredão falso, que a galera, ó, só respirava, bebe, bebe. Mas a gente sabe que não é o suficiente, a gente tem que vir aqui fazer aquele resumão pra te relembrar aí, então, algumas coisinhas. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, vem com a gente. Bora! Bom, vamos começar, então, pelo começo, né, gente? Domingo é dia de que ano, bebe, bebe? Dia de paredão, de formação de paredão. E a gente já sabia que era o negócio do paredão falso, né? Bom, é claro que a galera lá dentro da casa não tinha a menor ideia. Camila de Lucas até chegou a sonhar com um possível paredão falso. Projota aí ouviu algumas marteladas como se estivesse construindo algo perto da casa. Mas nada, assim, de muito concreto. Bom, com isso, né, foi lá a galera fazer o negócio da votação da formação do paredão. Rodolfo, o líder da semana, teve a difícil missão, porque ele não sabia, de escolher duas pessoas pra ir no paredão. Uma da Xepa, que foi a Carlinha, né, e uma do VIP, que ele escolheu aí o João. Bom, esses dois, escolhidos aí pelo líder, ficaram responsáveis por puxar alguém. Negócio do contra-gol, entendeu? Carlinha puxou o Caio e o João puxou a Pocah, que logo depois se livrou aí do paredão por conta da prova bate-volta. Bom, e o anjo da semana, que foi o Arthur, né, imunizou quem? Adivinhem, gente. Pois é, o seu amigão aí, o Projota. Essa imunidade aí deu o que falar na casa, tá? A Carlinha se sentiu excluída, muita gente, assim, não viu com bons olhos, enfim. E, além disso, né, Arthur também foi aí o mais votado da casa. E, claro, né, gente, independente aí de, enfim, paredão de mentirinha ou não, sempre tem o negócio do fogo no parquinho, que é o que a gente chama ali do jogo da discórdia que acontece na segunda-feira. Bom, mas acontece, na verdade mesmo, que rolou de tudo, menos o negócio do fogo no parquinho. Pois é, esse jogo da discórdia foi, assim, meio tranquilinho, sabe? Meio sem graça. Os brothers tinham que responder aí apenas duas perguntinhas. Quem era a sua maior decepção e a sua maior saudade? Ou a sua maior ameaça e o seu aliado? Uma dinâmica fácil, né, gente? Até porque a maioria da galera ali já sabia suas escolhas, enfim. Não teve, assim, o negócio do apontamento, da briga que a gente gosta, da treta. Bom, mas a única questão que ficou evidente nisso tudo, né, nessa dinâmica toda, foi que o G3 realmente acabou. Se é que existiu um dia, porque a Juliette ficou aí 100% fora do jogo de Gil e de Sara e a gente não sabe aí como é que vai funcionar, não sabe se esse G3 vai voltar um dia. Bom, agora vamos falar de terça-feira, porque o dia mais esperado da semana chegou, entendeu? O Brasil inteiro tava esperando por esse momento pra ver quem iria ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil, quem iria lá pro quarto secreto. É claro que a rede social inteira tava aí falando de Carla, que Carla queria ser escolhida. Ainda rolou ali, né, uma dúvida entre João e Carlinha. Mas Carlinha foi aí a escolhida com 62,40% dos votos. Logo depois, assim, de um discurso muito bom de Thiago Life, viu? E olha, vou falar um negócio pra vocês. Carla Dias realmente deu um negócio aí da sorte, porque ela tava na Xepa. E o quarto, né, o quarto secreto, nem um vez melhor aí do que a Xepa. Porque ela tinha lá a própria caminha dela, entendeu? Tinha comida, delivery à vontade, tá? E além de tudo, melhor, tinha o negócio do pay-per-view pra ela poder assistir. O único problema é que ela não tinha áudio, né? Então ela tinha aí seis cards, que esses seis cards, cada um tinha duas horas de áudio. E ela escolhia ali a situação que ela quisesse ouvir. E deu muito certo. Pois é, gente. Ela descobriu aí muita coisa, tá? Ouviu muita gente falando mal dela. Até gente que ela nem imaginava que falava, tá? Que passava ali por ser sua amiga. Ouviu Sarah e Gil falando mal de Juliette. Muita especulação de voto. Acompanhou aí cada detalhe que aconteceu na festa do Rodolfo. E teve muito mais. Mas a galera aqui fora ficou um negócio da decepção, né? Ficou decepcionada aí, porque a Carla não ouviu nada demais da boca de Arthur. E a galera aqui fora tava querendo que ela pegasse aquele ranço de Arthur, né, gente? Mas aí o que acontece? Carla voltou pra casa e nos surpreendeu. Porque a menina, ela pegou e ajoelhou. Ela pediu um menino em namoro, entendeu? Um negócio do namoro ali, de joelho. Sabe o que ele respondeu? Partiu. Fica aí o questionamento, né, gente? O que a gente faz agora pela Carla? Na verdade, só recapitulando aqui. Não foi lá um pedido de namoro. Foi um negócio de você aceita ser o meu parceiro no jogo e na vida. Mas pra quem entende, o negócio não pigo a letra, né? E olha só, gente. A galera parou, tá? O Globoplay caiu. Porque assim, todo mundo que vê a chegada da Carla, que foi uma chegada e tanto. Ela marcou aí essa volta do quarto secreto. Carla entrou vestida de dame, tá? E já chegou colocando terror na casa. Batendo na porta, falando pra galera sair lá pra fora. Todo mundo se reunir lá fora. Ninguém imaginou que era carninha, tá? Todo mundo ficou assim, especulando. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Ninguém desconfiou de nada. Bom, mas aí, né? Quando Carlinha tirou ali o negócio da... Da máscara, né? Do dame e revelou que realmente ela tinha voltado. Foi um berro, uma gritaria de algumas pessoas, é claro. E de outras, a gente podia ver assim a cara do negócio de desespero. Porque logo depois, um montão de gente foi pedindo desculpa. Foi falando que, enfim, criticou Carlinha, que falou mal da Carla. Que, meu Deus do céu. E que, meu jogo, que eu vou sair. E a galera pirou aí. Bom, muita coisa aconteceu, né? Nessa semana. E aí, teve um negócio da prova do líder. Que a gente tá acostumado a ser bem rapidinho, né? Porque tem aquelas provas que são em 10 minutos. A gente já sabe quem é o líder. Mas dessa vez não. Dessa vez foi prova de resistência. E a dinâmica era aí em dupla. E depois de 8 horas, Philke e Rodolfo ganharam, né? E levaram aí a liderança. Agora, resta saber quem vai ser o líder mesmo. Arthur e Projota, que tanto queriam a liderança, foram aí os penúltimos a largarem a prova. Gil e Sara foram os primeiros desclassificados. Depois foi Juliette e Carla. Logo depois, Thaís e Vitube. E Camila de Lucas e João. Vale lembrar, né? Que a Pocah foi vetada da prova, tá? E o Caio não pôde realizar a prova por conta aí do pé. Bom, pessoal, é isso, né? Ufa! Muita coisa aconteceu aí dessa semana. A gente vai ficando por aqui. Com toda certeza, semana que vem a gente tá de volta aí com mais atualizações. Mas não se esqueça, né? Curte aqui esse vídeo. Também se inscreva no canal. E além de tudo, ativa aí as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil e também no mundo dos famosos. Que a gente já já tá de volta aí pra vocês. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!